Mas, o Endoro Double Down Estrela de hoje, Icona Vulcano V12 Hybrid Lendas dizem que ele pode ganhar do Trilhão em pistas grandes E até bateu o Camaro Mas, bateu o BMW? Eu acho que não Tá prontinho E vamos lá Só faltou dizer o quão bom de duração de nitro ele tem Mas, é bom, 9 segundos Com propulsão 10 Praticamente a mesa do Mosla Super Só que o Mosla não é carro de elite Tá lá, hora do show Com vocês Icona Vulcano E aí E aí Aí nesse vídeo de hoje eu também vou falar as dicas de como fazer o Endoro Double Down de boa Dependendo do que você quer Quer dizer, se você quer fazer só pra ganhar as recompensas Ou pra ganhar os carros Do Endoro dessa vez só vai ter o Mazda Furai e o Marussia B2 Já que eu não tenho o Furai Já que eu não tenho o Furai Que tal eu ganhar? Mas já tenho o Marussia Muita grana pra pouco lucro Será? Eita Eita Acabei batendo lá Ah, mas deixa Carro de elite Mas ó Presta atenção no que eu vou dizer E aí, logo Se você tá fazendo o Endoro Double Down e não sabe qual é o seu limite Salva os pontos Já que eu já sei o meu Eu vou até, se não me engano Uma, duas, três Quatro batalhas de chefe É isso Esse é o meu limite Eu faço quatro batalhas e só quando eu terminar na minha quarta batalha Eu salvo os pontos Até lá eu só vou dobrando Vamos conhecer os carrinhos O Lotus exige O Felino CB7 Mazda Furai Com 35 mil pontos BMW M6 O Prova a própria estrela Maru CB2 Mercedes SLS Final Edition Finalmente Deixar alguma utilidade pra esse carro O Renan C-Venum GT A Mercedes Future Silver Light E só Esses são os carros do Endoro Double Down Qual que eu vou fazer? Felino Posição clássica Desta vez Será fechada só para o Endoro Mas caso você não saiba quais são os seus remédios do Endoro Double Down Salva os pontos Porque se alguma coisa ruim acontecer Tanto agora e tanto depois Quanto que 100, 500, 1000 pontos 3,000 pontos Não faz muita diferença agora Mas lá na frente Faz que é uma beleza Não é? O que ele veio fazer aqui? Eu esqueci Ah Chegando o Anônimo em terceiro Ah Vamos lá E aí vai um outro detalhe Durante até os desafios Que você vai fazendo Fez a primeira batalha de chefe De boa Não tem trânsito Você vai fazendo os desafios E aí para na segunda batalha De boa Sem trânsito Vai na terceira batalha de chefe Não tem trânsito E também nos desafios que vem O quarto desafio também Não tem trânsito E também nos desafios que antecedem Os desafios que eu estou falando São aqueles que vem antes da Como posso dizer Da corrida contra o fantasma Mas se você passar do quarto desafio Aí sim começa até trânsito Então Toma cuidado E talvez na quinta batalha Contra o fantasma Possivelmente deve ter trânsito Falei Possivelmente Eu ainda não fiz Da hora o felino, não é? Por um ano Ele foi o melhor carro da classe De uma categoria Nenhum outro carro do asfalte Conseguiu Por tanto tempo O felino só foi Nocauteado com a chegada Do Toyota Supra Em dezembro do ano passado Mas até lá Era ele que o mandava O felino também chegou em 2014 Fazer o que? A atualização de Natal de 2014 Vem o felino O Volkswagen W12 O Ucra A dupla Rimac e a Riner O 9FF Dei a parte para o governo Ah, vou de lotos Chega no mínimo em terceiro Manobras de... Não, pera Manobras delicadas As suas Talvez seja melhor Tentar uns auxílios Dessa vez Só que não Esse vídeo também vai ser Tão longo como os outros sonhos Eu acho que vai É a Hidora Double Down Talvez vou falar uma coisa Que vocês já sabem Cada bilhete do Hidora Demora 3 horas Não sei se eu estou lembrado Não, é 8 horas Pô, acabei confundindo Os bilhetes do Multiplayer Mas também uma coisa Acabou virando a outra Do nada E a pergunta que eu faço é Até onde eles querem chegar com isso? Talvez Talvez eu vou até falar De algumas coisinhas Que vocês podem até perguntar Sobre o novo Ícona Vulcano O Ícona Vulcano Pode quebrar o trio? Uai, pode Mas, ó O Vulcano não tem Massa Mas, Tóquio Mônaco Aí sim Pode quebrar Se eu não me engano Se eu já Falei no vídeo Que a Vagodidade com Mapeamento de elite Do Ícona É 532 Por hora Mas já que é fake É a coisa É a coisa do Camaro 506 E pronto Acabou Dozentinhos E vamos lá Acho Acho que já deve estar Com 6 minutos De vídeo Por aí Ou se eu estou brisando Deve estar uns 4 Deve dar meu Mercedes Ah, vou ter que ir com a Mercedes É mais rápido Confidencial Derrapagem E olha que nem está Max E olha que nem está Toda no Pro Ah, minha Mercedes Se eu não me engano Deve estar 4, 3, 3 3 Não, pera 1680 1700 Não Acho que Ah, esqueci 9 Eu dei só Um nadinho De leve Vamos lá Um nadinho 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 Vamos lá. Essa Mercedes vira que é uma beleza. Aí vai uma coisa que vocês podem até não saber. Sabe a Mercedes AMG GT3? A CWD, a CWD, a CWD. Pode quebrar essa Mercedes do amanhã. Eu já assisti um comparativo. E isso só indica que vai chegar uma hora em que carro da CWC-C. E aí poderão tretar contra carros da CWC-C, Max Pro. Ah, já vai atingir as três troféuzinhos mesmo. Mas sim, esse carro é uma beleza para manobrar. É sério. Nossa, onze minutos. Que isso, hein? Desde quando o tempo voa tão rápido assim? Pelo amor de Deus. Ah, qual é o nome da pistas? Grande Muralha. Às vezes eu confundo Grande Muralha, Muralha Invertida. A Toca do Dragão. Sei lá, não sou muito de decorar nome de pista. Exceções da parte. Mas se você quer fazer o Endoro logo agora, faz os desafios e vai salvando, vai salvando, vai salvando. Aí se você chegar numa hora onde você não consegue passar nem ferrando do desafio Batalha Contra Fantasma, aí você já vai saber aonde você vai perder. Aí quando você começar de novo, aí você vai dobrando os pontos. Duvido eu ser dono de ícone, mas vou tentar. Eita, acabei dando mole. Ai, caramba. Que droga. E o Endoro do Bontasso aqui, você pode fazer alguma coisa que eu dizendo? Ai, caramba. Então o Endoro Double Down são aqueles eventos onde você não pode errar nem a pau. Porque um de um errinhozinho já vai custar só com risco. Quase eu perco por causa desses regs, pelo amor de Deus. que eu perco por causa desses regs, pelo amor de Deus. Que droga por causa desses regs, pelo amor de Deus. Que droga por causa desses regs, pelo amor de Deus. E o que eu perco por causa desses regs, pelo amor de Deus. Que droga por causa desses regs, pelo amor de Deus. Que droga por causa desses regs. Que droga por causa desses regs, pelo amor de Deus. Que droga por causa desses regs. Que droga por causa desses regs. Que droga por causa desses regs. E aí Aí galera, do nada meu celular bugou E do nada tudo travou Quase que eu perco o desafio Meu Deus, fiquei até assustado Mas de boa, não aconteceu nada grave Só um bugzinho Mas sabe aquelas coisas que assustam pra valer Meu pai do céu Só vou postar vídeo de Enduro Só quando eu estiver bastante seguro E nada mais acontecer comigo Caso eu ganhe o fry Eu vou postar eu tentando ganhar o fry Assim, logo na corrida Com os pontos que faltam, beleza? Depois desse eu vou até parar por aqui Antes que mais alguma coisa ruim aconteça Espero que tenham gostado Eu agradeço pra quem assistiu até o final Deixem nos comentários o que vocês também acham Do Enduro Double Down Se inscrevem no canal pra ver mais vídeos E deixem seu like Pra ajudar em tudo que tem, beleza? Posso postar vocês? É nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.